Eu disse pra vocês que esse texto nos mostra algo a respeito da redenção. Quando nós lemos a narrativa de Abel, o objetivo de Moisés não é falar que Abel, apenas Abel era um homem justo, um homem bom. Ele estava apontando pra alguém maior. Um homem justo que sofreria na mão de homens pecadores. Um homem justo que ofereceria o sacrifício que seria aceito por Deus. Um homem que, como uma ovelha muda, seria levado ao matador. Um homem cujo sangue fala coisas superiores ao sangue de Abel. Esse homem é Jesus Cristo. Ele é o ofertante e é a oferta perfeita. Ele é o sacerdote e é o sacrifício que agrada a Deus perfeitamente. Veja aqui, o desespero que o texto nos causa. Essa angústia de ver resultados tão pejorativos, tão desprezíveis, tão lamentosos do pecado. Apontando para a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Mas de uma coisa eu sei. Você está sofrendo muito na luta contra o pecado. Você está sofrendo muito na luta contra o pecado. Talvez você tenha entrado aqui essa noite dizendo assim. Hoje é o último dia que eu vou pra igreja. Ao sair daqui eu vou fazer aquilo que eu estou maquinando há tanto tempo. Ou talvez você tenha dito assim. Pregador, eu tenho tentado lutar contra esse pecado há tantos anos. Mas eu não consigo vencer. Quer um conselho? Desista. Porque você é Caim. Nós somos o Caim da narrativa. Fomos nós que colocamos Cristo no madeiro. Fomos nós que matamos aquele homem inocente. Não há como vencer o pecado sozinho. Quando nós dizemos assim. Nós dizemos assim. Eu posso vencer o pecado. Nós estamos dizendo que Cristo morreu em vão. O autor das Hebreus diz que nós estamos calcando aos pés o Filho de Deus. Nós estamos tornando o sacrifício de Cristo inútil. E dizendo. Eu consigo pelas minhas próprias forças. O que nós precisamos fazer aqui esta noite é nos arrependermos dos nossos pecados.